Vamos lá começar mais um passo a passo aqui no canal Artesanatos em Casa. Vamos fazer hoje um lindo peso de porta girassol. Vocês vão amar o resultado. Olha só, peguei um saquinho, coloquei um quilo de areia, amarrei e passei aqui fita adesiva, certo? Pra segurar bem direitinho aqui a nossa base. Vou deixar aqui no cantinho. Cortei também um círculo, medindo 35 cm, certo? Esse tecido aqui é de malha, de algodão. Cortei 35 cm, mas se você for usar o tecido de algodão sem ser malha, vocês cortem aí 38 cm, certo? Pra dar certo, pra tá envolvendo aqui a nossa base. Vamos lá, né? Vou pegar aqui, ó, fazer um fuchico aqui na ponta. Sim, o tecido não dava pra mim fazer esse círculo, então eu cortei duas vezes e passei uma costurinha aqui no meio, certo? Pra dar certo. Esse aqui não vai ver, porque vai ter outro tecido aqui em cima. Vamos lá. Aqui, ó, eu venho aqui, dou aqui, ó, um arremate, certo? Aqui no começo e começo aqui, ó, a fazer um fuchico desse jeito, ó. Vou fazer assim até o final e volto com vocês. Terminei aqui, ó, o fuchico. Venho com a nossa base, colocamos aqui dentro, ó. Vou colocar aqui dentro, ó, vou puxar bem, vou arrematar, certo? E volto com vocês. Olha só, já arrematei aqui. Não precisa fechar todo, certo? Porque a gente vamos passar aqui, ó, o pauzinho que vai tá com o girassol, certo? Por isso que não precisa aqui, ó, fechar todinho. Deixa assim um pouquinho aberto. Vou deixar essa base aqui pronta e vamos pra outra parte. Vamos lá fazer a outra parte. Olha só. Cortei um círculo aqui na juta, medindo 50 cm. Vou medir aqui para vocês, ó, 50 cm, certo? Esse círculo aqui tem. Essa juta aqui é um pouquinho aberta, mas não tem problema. Se você tiver ela fechada também, vai ficar muito bonito, certo? É porque era a juta que eu tinha aqui. E vamos lá fazer essa medida aqui no jornal. Pra vocês verem como é fácil fazer uma medida de 50 cm. ou qualquer outra medida no jornal. Vamos lá fazer essa medida. Peguei um jornal, certo? Primeiro, eu emendei o jornal. Passei uma fitinha aqui no meio, aí dobrei uma vez. Aí dobrei outra vez, certo? A gente dobra duas vezes assim o jornal. Venho com a fitinha. É muito simples, ó. A gente vem com a nossa fita, essa ponta aqui, ó. A gente vem, ó, coloca a nossa fita aqui, ó, na ponta. Aí aqui, ó, certo? Ó, 25 cm. 25 cm aqui, ó, tá vendo? A gente sempre segurando aqui, ó. Aí vai, ó, 25, 25, 25. Aí vai marcando, certo? Aí, ó, 25, 25 e 25. A gente marca tudo e corta. Quando corta os 25, vai dar 50 cm, certo? E se vocês quiserem cortar um círculo menor, mesma coisa, ó. Pega aqui, ó, se for de 20 cm. Aí aqui, ó, 10 cm, 10, 10, 10 e 10. Vai marcando, aí depois corta. Que vai dar certinho, certo? Eu fiz esse círculo desse jeito e deu certo. 50 cm aqui tem. Aí aqui, o que é que eu vou fazer? Também cortei uma tira pra gente tá fazendo esse acabamento aqui da ponta. Pra não desfiar, certo? Essa tira aqui tem 2 m por, deixa eu ver aqui, 2 m por 4, certo? 2 por 4. Aí eu não sei se vai sobrar, né? Porque eu tô fazendo agora, juntinho com vocês. Aí aqui, ó. Eu vou lá na máquina. Vou passar uma costura rodeando todinho assim, desse jeito aqui. Quando eu passar a costura, eu volto com vocês pra explicar como é que a gente vamos virar, certo? Olha só, passei a costura todinho. Agora eu vou cortar aqui, ó. O que sobrou aqui, ó. Daquela tira de 2 m, ó. Sobrou esse pedacinho aqui, certo? Vou deixar aqui no cantinho, olha só. Costurei, ó. Essa parte aqui todinha. Não costurei essa. E agora, o que é que eu vou fazer, ó? Vou virar assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Vou virar, vou lá pra máquina. Certo? Vou fazer isso, ó. Vou virar assim, ó. Colocar essa partezinha um pouquinho assim pra dentro. E fazer assim, ó. Pra gente tá costurando aqui, ó. Arrudeando todinho desse jeito, certo? Novamente, explicando. Costurei todinho arrudeando assim, ó. Ó, agora eu vou, dobro um pouquinho aqui a ponta, ó. Venho aqui, ó. Pra frente, ó. Pra frente aqui, ó. Certo? E vou passar a máquina aqui, arrudeando todinho na costura reta. Vou passar e volto com vocês. Olha só. Já está prontinho. Passei a costura. Como eu falei, arrudeando todinho. Então, ó, como ficou. Ficou desse jeitinho. Vou pegar agora, colocar a nossa base aqui no meio, certo? E essa parte aqui do viés é pra cima. Desse jeito aqui. Porque quando a gente amarrar, ela vai aparecer assim, ó. Aí, a gente vem, ó, com a nossa base aqui. Aí, a gente vamos fazer isso aqui, ó. Fechando assim, ó. E vamos amarrar. Vou fechar ela todinha assim, ó. Vou amarrar aqui, ó. Desse jeito, ó. Vou passar um fio de sisal. Vou amarrar e volto com vocês. Olha só. Amarrei, ó. Por isso que essa parte tem que ficar pra cima, ó. Pra quando a gente amarrar, aparecer bem aqui, ó. O viés, certo? Ó, ficou desse jeito, ó. Amarradinha, ó. Amarrei com o fio de sisal. Vou deixar a nossa base aqui no cantinho. Aí, depois a gente coloca o lacinho nela. Mas, só no final. Vamos pegar seis palitos de churrasco, certo? Eu peguei seis palitos de churrasco, ó. Emendei aqui os três, ó. Com a fita crepe. E aqui também. Aí, ficou a medida aqui, ó. Do palito, 40 cm, certo? Três aqui, ó. E três aqui. Por quê? Porque fica mais forte. Não tem perigo de quebrar, certo? Peguei, ó. Tira de malha. Essa tira de malha é pra gente tá envolvendo aqui o nosso palito. Vamos envolver até aqui. Vamos deixar aqui, ó. Nove centímetros. Sem colocar essa fitinha de malha. Essa fitinha de malha aqui é o mesmo tecido que a gente vamos fazer as folhas, certo? Vamos lá começar a envolver esse palitinho aqui de churrasco. Vamos lá, né? Começar a envolver aqui o nosso palitinho de churrasco, ó. Vou passar a colinha aqui na ponta. E vou começar, ó. A envolver aqui, ó. Com a nossa tirinha aqui, ó. De malha. Mas vocês podem tá usando aqui feltro. Vocês podem tá usando fita. Podem também tá usando aquela fita floral, certo? Que tudo aqui dá certo. Aí, aqui, ó. A gente vamos passando, ó. Colinha. Assim. Alguns pontinhos aqui, ó. Aí, vamos, ó. Envolvendo assim, ó. Aí, vocês cortarem, né? Porque, às vezes, tem sobrinha de tiras. Aí, vão guardando aí. Porque sempre estamos precisando, certo? Pra fazer os nossos artesanatos. De tirinha. De pedacinhos de tecido pra fazer círculos. Não desperdicem nada. Guardem tudo. Certo? Pra você estar aí, né? Ganhando uma graninha, né? Com as sobrinhas do tecido que vocês têm em casa. Ó. Fiz até aqui, ó. Aonde a gente marcou. Olha só. Até aqui, ó. Aí, aqui, eu corto. Certo? Aqui. Vou cortar aqui, ó. E aqui, ó. Eu passo a colinha. Pra segurar. A parte final aqui, ó. Segurei aqui, ó. Passo mais uma colinha aqui, ó. Certo? Pra terminar de colar. E ficou assim, ó. Tá todo envolvidozinho o nosso palito de churrasco, né? E lembrando, ó. Coloquem três palitos e três aqui. Pra ficar bem seguro, certo? Pra não ter perigo de quebrar o palito. Agora, fazer o nosso girassol. Bem simples e fácil de fazer. Vamos pegar seis círculos. Esse tecido aqui é um tecido de algodão. Mas, pode ser o tecido da sua preferência, certo? Este círculo aqui está medindo 19 centímetros. Vamos precisar de seis. Aí, a gente vamos, ó. Dobrar aqui ao meio. E dobrar novamente, certo? Mas, antes disso aqui. Vamos pegar um pouquinho de enchimento, ó. Pouquinho. Não precisa muito. E vamos fazer isso aqui, ó. Vou colocar o enchimento aqui, ó. Vou dobrar, certo? E dobrar novamente. Já com enchimento aqui dentro. Aí, aqui, a gente damos aqui, ó. Um arremate, certo? E começamos aqui, ó. Fazer, ó. O fuchico aqui na ponta, certo? Bem simples de fazer. E vai ficar muito bonito. E não precisa de muito enchimento, como vocês viram, né? Pouquinho enchimento, só pra dar um relevo aqui no nosso girassol. Bem simples mesmo de fazer, ó. Coloquei, ó. Ficou um pouquinho cheinho, tá vendo? Não precisa ser muito. Do mesmo jeito aqui, ó. Pego mais um pouquinho, ó. De enchimento. Pouquinho mesmo, ó. Venho aqui e coloco aqui, ó. Nesse lado aqui. Dobro assim, ó. E dobro novamente, certo? Aí, aqui, a gente faz o mesmo processo, ó. Começamos a fazer um fuchico, ó. Aqui embaixo. Aí, do mesmo jeito. Eu vou fazer nos outros, certo? Vou fazer neles tudinho. E volto com vocês. Terminei aqui, ó. Aí, venho aqui, ó. Onde a gente começou, ó. Coloca a linha aqui, né? Com agulha. E a gente puxa, ó. Certo? Puxa desse jeito, ó. E vai ajeitando aqui, ó. Desse jeitinho. Aí, agora, a gente vem. Não precisa puxar muito, certo? Aí, a gente vem aqui, ó. E damos aqui, ó. Um arremate, ó. Arrematamos aqui. Puxamos, ó. E cortamos a linha. E aqui, ó. A gente dá um jeitinho aqui, ó. Vai ajeitando. Ó como fica bonitinho. Nem fica muito cheio, ó. Mas dá um relevo, ó. Tá vendo, ó? Pouquinho enchimento. Vamos deixar aqui no cantinho. Vamos agora fazer as folhas, certo? Vamos precisar de seis círculos. De tecido de malha. Ou de algodão. Tecido da sua preferência. Esse aqui é um tecido de malha. O mesmo tecido que a gente usou aqui pra envolver o palito de churrasco. Ele está medindo aqui. 20 centímetros, ó. 20 centímetros. Vamos precisar de seis. O mesmo procedimento, certo? Dobramos aqui, ó. Ao meio. E dobramos novamente. Mas antes de dobrar. Vamos pegar um pouquinho do enchimento. Colocar aqui, ó. Certo? Fazer desse jeito. E dobrar aqui, ó. Novamente, ó. Não tem segredo, ó. Dobrei aqui, ó. Ficou aqui dentro o enchimento, certo? Venho aqui na ponta. Dou aqui, ó. Um arremate. Do mesmo jeito que a gente fizemos o girassol. E começamos aqui, ó. Na pontinha, fazer um fuchico aqui. O que é diferente aqui? Que é verde, é de malha. Mas o procedimento de colocar o enchimento é o mesmo, certo? Aí, aqui, ó. A gente puxa. Ó. Desse jeito. Aí, agora, a gente vamos fazer nas outras do mesmo jeito. Eu vou fazer e volto com vocês. Olha só, pessoal. Chegando aqui no final, ó. Venho aqui, ó. Aonde eu comecei, certo? Aí, eu puxo assim, ó. Pra gente arrematar aqui. Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Antes de fechar, vocês vão fazer uma simulação aqui, ó. Com o girassol, certo? Pronto. Vai dar certinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Vai dar certinho. Então, aqui, eu já posso fazer aqui o arremate. Não precisa puxar muito. Como eu falei, né? A gente fazemos aqui a simulação. Antes de fechar, ó. Dou um arremate aqui, ó. E puxo bem. Novamente, ó. Dou outro arremate assim, ó. E corto aqui, ó. A linha. E fica assim, ó. As folhas do girassol. Já está pronto as folhas. O girassol. Agora, vamos fazer o miolo do girassol. Peguei um tecido. Esse tecido aqui é de algodão. Mas, como eu sempre falo. Pode ser o tecido da sua preferência, certo? Esse tecido aqui está medindo 20 centímetros. Aí, a gente vamos fazer um fuchico, certo? E colocamos enchimento dentro desse fuchico. Pra tá fazendo o miolo. Mesma coisa aqui, ó. Vamos aqui fazer aqui um arremate. Aqui no começo. Começamos fazer um fuchico assim, ó. Vou fazer um fuchico arrudeando ele todinho. Vou colocar enchimento e volto com vocês. Coloquei o enchimento. Agora, a gente vamos aqui, ó. Fazer aqui o arremate, ó. Arrematamos aqui. Bem simples também de fazer, ó. Arrematei. Já está pronto aqui, ó. O miolinho do nosso girassol, ó. Aí, a gente só vamos aqui, ó. Ajeitando, certo? E fica assim. Ó, como fica lindo. Vou deixar aqui no cantinho. E vamos agora fazer o girassol menor. Que a gente vamos precisar também desse girassol aqui. Agora, ele não tem enchimento dentro. Só o miolinho. Vamos precisar de seis círculos. Tecido de algodão. Mesmo tecido do girassol maior. Medindo aqui, ó. Nove centímetros. Vamos precisar de seis. Vamos precisar também, pra tá fazendo um miolinho com enchimento, um círculo medindo sete centímetros. O mesmo tecido que a gente fez esse miolo, vai fazer o miolo pequenininho. Vamos lá começar a fazer. Vamos pegar o círculo, dobrar aqui ao meio. Dobrar aqui, ó. Novamente. Certo? Não precisa de enchimento nesse girassol aqui. Damos aqui o arremate, ó. No começo. E começamos aqui, ó. A fazer o fuchico aqui embaixo, certo? Do mesmo jeito que eu tô fazendo nesse aqui. Vou fazer nos outros, ó. Ó. Ficou assim. Do mesmo jeito, ó. Dobra ao meio. Dobra novamente, ó. Dobra novamente. E começamos, ó. Não tem segredo. Muito simples e fácil de fazer. Vou fazer assim, ó. Em todas, ó. Pra ficar assim, certo? Em todas. Pra ficar desse jeito. E também já volto com o miolinho pronto. Só. Já fiz o girassol pequenininho. E já fiz o miolo também. O que muda aqui é que não tem enchimento. Mas é do mesmo jeito, né? Que eu fiz o grande. E o miolo também. Vou deixar aqui num cantinho. E vamos fazer duas folhas individual, certo? Medindo cada folha dessa aqui, né? Medindo, ó. 14 centímetros. Esse tecido aqui é um tecido de malha. Mas pode ser o tecido da sua preferência. Vamos lá começar a fazer. Do jeito que eu fizer essa, eu vou fazer essa aqui. Bem simples, ó. Dobrou aqui, ó. Ao meio, certo? Dobrou ao meio. Dobra novamente. Fazemos aqui, ó. Um arremate no começo, né? Arrematamos, ó. E começamos, ó. Um fuchico aqui, ó. Desse jeitinho. E elas são individual, certo? Que é pra gente tá colocando no nosso girassol. Olha só. Já fiz essa aqui, ó. Aí, aqui a gente damos aqui, ó. Um arremate. E vou fazer a outra, ó. Do mesmo jeitinho. Olha só que coisa simples, ó. Formou a folhinha. Vou fazer a outra e volto com vocês. Já está pronta as duas folhinhas. Vamos deixar aqui no cantinho. Vamos precisar também de um círculo em feltro, certo? Medindo aqui, ó. Sete centímetros. Pra fazer o acabamento de trás, certo? Do nosso girassol. Também vamos precisar de uma fita de cetim. Medindo aqui, ó. Deixa eu ver aqui quanto ela tá medindo aqui pra vocês, ó. Ela tá medindo, ó. Setenta centímetros. A largura dela é de dois centímetros. Mas vocês podem tá fazendo com a fita mais larga ou mais fina do que essa. Aí é opcional, certo? Vamos lá começar. A montar o nosso girassol. Vamos pegar logo aqui, ó. As nossas folhas com o girassol. Vou passar, ó. A colinha aqui, ó. Aqui dentro. Certo? Bem aqui, ó. Vocês passam aí assim, ó. Desse jeito. Não tem segredo. Passamos aqui, ó. A colinha vem com o girassol intercalando, ó. Ele aqui, ó. Intercalando desse jeito, ó. Aí cola assim, ó. Ó, bem simples, ó. E fácil. E ele fica muito lindo. Olha só que coisa linda, né? Já está ficando. Venho agora com o miolo do nosso girassol. Vou colocar, ó. Colinha aqui dentro, ó. Certo? Aqui, ó. Coloca a colinha bem aqui, certo? Nessa ponta. Venho agora com o miolo. Colocamos aqui, ó. E apertamos o nosso miolinho assim pra baixo pra colar. Vou segurar aqui e volto com vocês. Colou. Agora, gente, vamos ir com o palitinho de churrasco encapado. Vamos virar aqui, ó. E pegar e colar esse palito aqui, ó. Entre uma folha e outra, certo? Vamos colocar, ó. Aqui dentro, ó. Bem aqui. Deixa eu colocar aqui também, ó. Bem aqui, ó. Colocamos bastante cola aqui. Pra ficar bem coladinho. Venho aqui, ó. E coloco ele bem aqui, ó. Coloco aqui. E vou segurar aqui pra colar. Já colou. Agora, eu vou vir aqui com o acabamento. E vou colocar bem aqui assim, ó. Esse acabamento, certo? Vou colocar, ó. Colinha aqui, ó. Arrudeando eles. Não pode colocar a colinha bem na ponta. Porque se colocar bem na ponta, a cola vai explodir para fora. E vai ficar o acabamento feio. Aí, aqui. A gente vem aqui, ó. Coloca bem aqui assim, ó. Certo? Fazendo assim, ó. E seguramos aqui pra colar. Olha só. Já colou, certo? E ficou assim, ó. Olha que coisa linda, né? Vou deixar aqui no cantinho. E vamos agora colar o miolinho do nosso girassol menor. Venho aqui, ó. Colo. E vou segurar para colar. Já colou, certo? Vou deixar aqui no cantinho. E venho agora com a nossa base aqui, ó. Que já está pronta. Vou pegar aqui, ó. No meio aqui, ó. Vou furar, certo? Vou furar aqui com a tesoura. Um cantinho aqui. E volto com vocês. Olha só. Furei, ó. A tesoura está aqui, ó. Certo? Aqui dentro, ó. Venho agora com o girassol. E vou colocar aqui. Vou afastar aqui um pouquinho, ó. E vou colocar o girassol aqui, certo? Desse jeito. Vou colocar ele aqui dentro. E volto com vocês ele lá dentro, já. Olha só. Já coloquei ele. Tá vendo? Olha aqui, ó. Agora, eu vou colocar colinha aqui dentro. Vou jogar aqui, ó. Cola, certo? Pra ficar bem presinho o nosso girassol. Pra não ter perigo de ficar mole, certo? Aqui. Olha só. Já passei a colinha aqui dentro, ó. E ficou assim, ó. Bem coladinho. Agora, eu vou vir com as folhinhas, ó. Com as duas folhinhas que a gente fez individual. Vou pegar, ó. Passar uma colinha aqui, ó. Bem aqui. Venho aqui, ó. Você vê aí uma distância que você acha que fica melhor. E faz isso, ó. Colei aqui, ó. E vou segurar aqui pra colar. Agora, eu vou colar essa outra. Vou colar essa outra aqui, ó. Desse jeito. Vocês colam essa parte aqui, ó. Deixa eu cortar aqui. Se o verde ficar grande, é porque esse girassol, ele tem uns dois. Detalhes, né? E a gente tem que fazer o passo a passo para vocês entenderem. Aí, aqui, ó. Passo colinha aqui embaixo, tá vendo? É aqui. Venho aqui, ó. Coloco bem aqui, ó. E vou segurar aqui pra colar. Já colou. Já colou. Vou pra cá, ó. Agora, certo? Agora, a gente vamos colocar o laço aqui, ó. Bem aqui. Já tá tudo prontinho aqui. Venho aqui com esse laço. E vou colocar aqui, ó. Certo? Bem aqui. Não tem segredo. Aí, aqui, ó. Eu amarro assim, ó. Amarrei. Aí, aqui, ó. Eu dou um laço. Bem simples de fazer, ó. Dou um laço aqui. Bem assim, ó. E a gente, quando dá o laço, a gente vamos ajeitando, certo? O lacinho, ó. Vai puxando e vai ajeitando, ó. Puxa e puxa aqui embaixo. Puxa aqui novamente, ó. E vamos ajeitando o lacinho, ó. Puxa, puxa novamente, ó. E puxa, ó. E fica assim. Aí, aqui, ó. No lacinho aqui, eu venho e vou colocar o girassol aqui. Vou pegar, ó. Passar a colinha aqui. Desse jeito. E vou colar o girassol aqui, ó. Bem aqui, certo? Vou segurar aqui pra colar e volto com vocês. Já colou. Olha só que lindeza. Que ficou o nosso peso de porta girassol. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só me perguntar que eu respondo. Vou deixar a sugestão de preço para vocês estarem fazendo e vendendo muito. Olha só o acabamento atrás. Como ele ficou lindo. E como eu falei, né? Aqui, eu coloquei um forro porque essa juta é muito aberta. E ficou bem legal. Tá vendo? Espero muito vocês no próximo vídeo. Com muitas novidades aqui no canal Artesanatos em Casa. Tchau, meus amores. Até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto